A gente sabe, a gente faz. Alô, amigos da Amazônia! É, estamos chegando com mais uma edição do A Gente Sabe, A Gente Faz. No programa passado, nós vimos que as oportunidades estão em toda parte. É só prestar atenção. A Maria percebeu, por exemplo, a oportunidade de confeccionar camisolas porque ouviu o desejo das freguesas. E aproveitou a oportunidade lá da carnesse para ampliar as vendas. Hoje, a gente vai falar sobre as dificuldades que se transformam em oportunidade. Preste atenção, porque a Maria também vai transformar uma dificuldade numa oportunidade. Veja se você descobre o que é. Dentro de mim mora o sonho. Oi, Maria! Oi, Hermes! O que quer mais de novo? De onde vem assim tão alegre, hein? Tô vindo lá de Brejo Alegre e pra mim tudo é novidade. Tudo é novidade! Eu não sei o que fazer com tanta novidade, menina. Que bom! Mas então, a consolação arrumou pra senhora o espaço lá na quermesse? Arrumou e olha, muito obrigada, eu não sei nem como te agradecer. Mas eu te confesso, Hermes, que no início eu fiquei meio desanimada, viu? Uma mulher de cirita que nem a senhora, desanimada? Por quê? Porque eu vi que na hora da feira ia ter outra senhora que também trabalha com bordado do meu lado. Aí eu pensei, tô frita, uma concorrente, né? Concorrente? Mas a senhora não desisti não, né, dona Maria? Não, desisti foi nada. Eu fui lá e falei com ela. Aí sabe o que foi que eu descobri? Não, mas eu tô curioso, né? Que eu e ela fazemos a mesma coisa, mas o produto é diferente. Pera aí, eu não tô entendendo mais nada. É igual, mas é diferente. Assim, a senhora frita as mesmiolas que nem o senhor Jaraquiz, né? Não, Hermes. Olha, eu gosto de bordar os lençóis de bebê, enxoval, não é verdade? Ela também faz lençóis, mas o que ela gosta mesmo de fazer é toalha de banho, paninho de prato, toalha de mão. Essas coisas assim, entendeu agora? Ah, tá. É a mesma coisa que o bordado, mas bordam coisas diferentes. Exatamente. Ah, tá explicado. E ainda tem outra coisa. Uma vai poder ajudar a outra na hora de vender. Outro dia, eu e a Franciele, a gente tava conversando sobre isso. Se começasse a receber muito encomenda, né? Muito pedido, eu não ia dar conta do recado, não. Mas essa senhora sabe costurar, viu? A dona Consolação que me falou isso. Tu quer coisa melhor? Melhor? Só a mujica de camarão na beira do rio, que nem no meu mapa. Ô, saudade! Bom, já que tá tudo resolvido, deixa eu ir embora, porque eu tenho que fazer uns bordados com a Eva. Ué, a Eva sabe bordar? O quê, dona Maria? Pinta e borda. Aliás, pinta e borda e chuleia, que é uma vida de chuir. Ai, menino, não tem jeito mesmo. Pobrezinha da Lavinha. Oh, meu Deus. Você aí de casa percebeu qual foi a dificuldade que a Maria transformou numa oportunidade? Percebeu? É, foi a concorrente. A Maria transformou essa dificuldade, a concorrência, numa oportunidade pras duas. E agora vamos saber como é que o seu Aureliano está enfrentando a dificuldade dele com o filho Serafim. Tu vais começar amanhã cedo, Serafim. E nada de vagabundagem. Vais trabalhar, que é pra aprender a ter responsabilidade. Tá, pai. E às oito em ponto, hein, menino? Às oito horas em ponto. Tá, mãe, tá? Tá, mãe, tá. Tu acha que vai dar certo? Ai, meu Deus. Acho que vai dar, Aureliano. Acho que vai dar. Acho, não. Tem que dar certo. Já era tempo desse menino ter alguma responsabilidade? Onde já se viu passar tanto tempo sumido lá pro Brejo Alegre? Isso. É porque ele não tinha nenhum compromisso. Mas agora ele tem. Ele vai te ajudar aqui nas inovações do mercadinho. No computador, por exemplo. No estoque. Isso aí, ele vai acabar gostando. Tu vai ver. Deus te ouça. Com aquela briga, mesmo sem ter razão pra certas coisas, o Plácido acabou me alertando pra tomar uma atitude com o Serafim. É, meu velho. Às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Foi preciso tu brigar com teu melhor amigo pra abrir os olhos. É, mas agora com o Serafim te ajudando, tu vai poder ir visitar o nosso fornecedor de fruta lá do Buritizal do Neves. O Serafim, o seu Wanderson, isso. Os nossos fregueses estão precisando de variedade. Eu sei, Adilio. Olha, um dia desse mesmo, a dona Noêmia, ela veio comprar mangaba e eu não tinha aqui no mercadinho. Pois é. E aí ela foi comprar no mercadinho do Mendes. Mas ela me falou que as frutas de lá são caras e não tem qualidade. Mas há muito tempo já tinham dito que os preços desse seu Wanderson são melhores do que os outros fornecedores. Mas tu nunca foi lá. Mas como é que eu ia? Sempre preocupado com esse menino? É, mas agora vai dar certo, meu. Fé em Deus. E o Plácido, hein? Me deixou preocupado. É, a Maria me falou que anda bebendo. Isso porque ela tá trabalhando demais e não tem tempo pra cuidar da casa. Ainda bem que com nós não teve esse problema. É, quando você quis trabalhar, eu achei que foi bom. E a gente ficou mais unido, minha velha. É, isso é bom. Dá um beijo aqui, meu belo. Hum, tô gostando dessa novela. Já começou a ter beijo, abraço. E esse seu Aureliano, hein? Vou te contar. Aproveitou até a briga do amigo pra resolver um problema com o filho. Não desperdiça nada esse homem. A oportunidade surgiu justamente diante de uma necessidade. Quando me formei em farmácia, percebi que não tinha farmácia de manipulação na minha cidade, de Boa Vista. Então, de imediato, pensei logo em montar uma farmácia. E para agregar outros valores a essa farmácia, procurei trabalhar com produtos naturais. Chás medicinais, cosméticos naturais, homeopatia, floragem de bar, nutrição esportiva, entre outros. E até hoje, procuramos estar sempre inovando. Atualmente, estamos fazendo como estratégia inovadora um ciclo de palestra. onde procuramos informar e educar essas pessoas com palestra que tenham caráter para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que elas tenham uma vida melhor. Ei, seu Zé, levanta dessa rede, homem. Me traz um Guaraná para te plantar esse calor. Vamos lá, Vinha. Vamos lá buscar. Seu Zé, vem. Sabe o que eu queria? Diga lá, Morena. Está aqui o Guaraná, bem geladinho. É que está todo mundo comentando e eu queria saber. O que é que tem na botija do seu Rio Maia, hein, seu Zé? Não sei, Lavine. Eu só guardei a botija porque o Rio Maia é meu amigo e me pediu. Como é que ela é? Como é que ela é? Será que tem algum feitiço? Sei lá. É uma botija de tabatinga. Coisa antiga. Mas por que tanta pergunta, hein, Morena? Ai, que eu estava curiosa. E eu queria saber se ela é uma daquelas botijas raras que nem eu vi num livro. É para uma pesquisa da escola. Deixa eu ver. Ah, Morena, então tu volta amanhã porque hoje o Rio Maia vai chegar à noite e eu vou perguntar dele se tu pode ver. Mas amanhã eu não posso. Amanhã eu vou ajudar a Dona Maria na feirinha lá do Paraná de baixo. Tá bom, Lavinha. Mas só porque é tu que está pedindo, viu? Espera um pouquinho aí que eu vou lá dentro buscar a botija que está dentro do cofre. Ai, meu pai do céu. Lavinha de Deus. Morena, eu nem te conto. Roubaram a botija. Roubaram a botija. O que é que eu vou dizer para o Rio Maia? E agora, o que é que o Zé vai dizer para o Rio Maia? É, problema, Mozart. Problemão. Bom, hoje você percebeu como uma dificuldade, um problema, pode ser também o ponto de partida para uma oportunidade, quando a gente pensa na solução. E não perca o próximo programa, porque nós vamos falar de detalhes que fazem a diferença, como, por exemplo, o bom atendimento ao cliente. Até lá. E para você, a música O Acre Existe, com Bruno Damasceno, do querido Estado do Acre. Tchau. 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 Tchau.